Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando, é isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos, a gente vai acompanhar essas previsões, mas antes, quero pedir pra você que está assistindo pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, perda de tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, aproveita e me conta, conta aqui nos comentários. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, né? Qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está falando? Eu estou aqui em São Paulo, capital, sou de São Paulo, e você é de onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do bruxo Armando. Tá bom, o Eric colocou uma pergunta, mas eu não entendi, Eric, de qual programa você está falando se melhora a audiência? Coloca aí qual programa que é, que eu pergunto pra ele, tá? Armando, fala um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? Você vê o estado se reerguendo, você vê novas tragédias lá com chuvas acontecendo, o que você vê sobre o Rio Grande do Sul? Então vamos lá, André, sobre o Rio Grande do Sul, sobre tragédias, algo nesse sentido, se pode haver mais, vamos ver aqui. Vamos lá, então. Pro Sul, André, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer algo como aconteceu nos últimos meses. As chuvas vão continuar? Vão. Mas não vai ter aquela questão de alagamentos, de mortes, como houve há tempos atrás. Problemas de saúde vão aumentar bastante, certo? Problemas de saúde vão aumentar ainda mais. A questão das chuvas vai continuar. Alagamentos pode acontecer, mas não vai ser tão grande, não vai ser tão prejudicial como foi nos meses passados, tá? E, Armando, em questão dos preços dos alimentos, a gente vê que cada vez está mais caro, né? Você vê que vai continuar assim essa inflação, vai dar uma estabilizada ou vai aumentar ainda mais? A tendência é piorar. A tendência é piorar, certo? O que acontece, André? Aqui, traz caminhos abertos na questão, assim, de fartura. Não vai chegar a faltar comida. Como muitas pessoas dizem, batem no pé que vai faltar alimento, que vai faltar arroz, que vai faltar isso, que vai faltar aquilo. Não vai faltar, certo? Inclusive, as pessoas que forem investir, vai, eu estou falando pessoas relacionadas à agricultura, à plantação, quem vai investir no arroz vai levar bomba, vai levar bomba, vai levar prejuízo, certo? Nos outros tipos de grãos, vai dar muito certo. Mas no arroz, muita gente, André, está indo por esse caminho, achando que se for plantar arroz, a pessoa vai ficar milionária, certo? Pelo contrário, vai levar bomba. Nos outros grãos, vai dar muito certo. A questão do aumento dos valores, a tendência é aumentar cada vez mais, certo? A tendência é aumentar cada vez mais os preços de comida, alimento, até mesmo arroz, feijão, vai aumentar. Não vai chegar a faltar, mas por esse outro lado, vai prejudicar, nesse sentido, dos preços e prejudicar, principalmente, as pessoas que, às vezes, já não têm tanta condição de comprar tantas coisas, né? E aí, vai aumentar, vai prejudicar ainda mais, certo? Tá, ok. A pergunta do Eric, Armando, é sobre o programa da Raquel Scherazade, pelo que eu entendi, na Record, né? Que vai começar dia 7. E depois, o do Tom Cavalcante também, que vai ter um programa na sequência do dela, né? Um game show. Se vai dar certo, se vai trazer problema para o Celso Portioli, vai ter muita audiência e vai prejudicar o Celso Portioli. O que você vê aí sobre essa guerra dos domingos da audiência? Então, vamos lá, André. Para a Raquel, no início, ela pode começar um pouco apagada. Pode começar um pouco apagada. Na Record, pode ser algo assim que as pessoas até estranhem, ou até mesmo não dê tanta importância. No início. Com o passar do tempo, vai se tornar algo muito interessante, vai se tornar algo muito bom. Para o programa do Tom Cavalcante, eu acredito que vai ser algo assim mais interessante se assistir, vai ser algo mais engraçado. Vai ser algo mais diferente. Vai ter muita gente que vai gostar, vai ter muita gente que não vai gostar. Mas nos dois programas, o que está mais favorável é o dele, certo? Eu acho que o dele vai fazer um pouco mais de sucesso. Para a Raquel, ela pode começar um pouco apagada, mas ela também vai se dar bem, tá? Inclusive, vai mostrar um lado um pouco mais espontâneo, não só focado em jornalismo, tá? Então, eu acho que ela vai se dar muito bem. Mas você acha que vai ser uma preocupação para o Celso Porto, ele tem que se preocupar com esses programas, ou não vai fazer diferença, não? Olha, tem que se preocupar um pouco, certo? Tem que se preocupar um pouco. Eu acredito que a audiência dele vai cair muito, não necessariamente, certo? Mas assim, ele também não vai ficar no auge, porque pode se tornar algo cansativo, certo? Pode se tornar algo cansativo. Quanto a questão de um horário, assim, que nem seis horas de programa, né? Mais de seis horas de programa, ficou uma coisa muito complicada de segurar a audiência. Segurado, começo ao fim. Então, pode ser algo, assim, que não agrade tanto. Entendi, tá bom. A Fátima Chagas, ela pediu para você falar sobre o Estado de Goiás. O que você vê aí para o Estado de Goiás? Para o Estado de Goiás, aqui, aparentemente, eu vejo, assim, aparentemente, muita chuva vem por aí, certo? A questão da saúde, cuidar um pouquinho melhor, principalmente, algo relacionado ao sangue e também algo relacionado a alergias, gripes, algo nesse sentido. Caminhos abertos muito na questão financeira, profissional e propostas de emprego. Pode melhorar bastante. E o que mais aqui? Vou pegar a pergunta da Francisca Guedes, ela sempre nos assiste também. Ela quer saber se a vida financeira dela vai melhorar. No momento, está um pouco negativo, tá? Inclusive, mostra algo relacionado à espiritualidade, que você está bastante negativa. Precisa fazer um trabalho espiritual, certo? O Armando, e sobre o caso da Marielle Franco, você acredita que vão ter novas descobertas, novas informações, vão aparecer? Ou tudo que tinha para ser falado, para ser descoberto desse caso, já foi? André, sobre esse caso ainda não acabou, ainda pode sim surgir aí novas investigações, algo novo que pode surgir sobre esse caso, certo? Mas traz uma certa demora, traz uma certa demora. Pode ser algo ainda que seja comentado aí nos próximos anos, pode ter uma demora sobre isso. Mas vai surgir ainda muita coisa, viu? E as pessoas lá que são acusadas de fazer aquilo com ela, você vê que vai ficar muito tempo presa? Nem tanto tempo, o que você vê sobre isso? Não, vai ficar muito tempo preso não. Principalmente aqui, um homem, ele pode ter até algum tipo de benefício e ser solto antes. E sobre a irmã dela, Armando, a Marielle Franco, ela é ministra do governo Lula? Você vê que ela pode entrar para a política, se candidatar alguma coisa nas próximas eleições ou não? Vamos lá, André. Eu vejo ela continuando, continuando no atual cargo dela. Ela pode ter algo de propósito, algo futuramente para assumir um cargo maior? Pode. Mas vai ser, é uma decisão dela, tá? Por enquanto, eu vejo que ela continua no atual trabalho e eu vejo que ela se sente muito bem no atual cargo dela. Mas sim, ela vai ter propostas para algo maior. E sobre o Haddad, o ministro do governo Lula, você vê que ele continua como ministro? Pode ter algum problema ele sair e ser tirado? O que você vê sobre ele? Desculpa, André, não entendi. Sobre o Haddad, ministro do governo Lula, você vê que pode ter algum problema ele sair e ser tirado? Ou ele continua lá como está? André, assim, eu vejo um final de ciclo. Eu vejo um final de ciclo. Eu acredito que pode haver ou um acordo para ele sair, certo? Ou até mesmo ele pode ir em busca de querer ter outro cargo, um cargo maior. Mas eu vejo negatividade para ele. Pode passar por uma fase um pouco ruim aí. E pode ser também que não tenha tanto futuro para ele continuar nesse cargo da política. Armando, a Ângela perguntou sobre a saúde do Bolsonaro. Você vê alguma coisa grave em relação à saúde dele? Algo preocupante ou não? Relacionado à questão da saúde do Bolsonaro, eu já até tinha falado um pouco sobre isso. Parte de saúde, dores no corpo e problemas no estômago. A gente sabe que ele já teve problemas nessa área do estômago. Pode ter algo relacionado a isso. Por isso que mostra muito a questão de evitar estresse. Evitar estresse físico pode acabar afetando a saúde dele. E o que mais que perguntaram aqui, gente? Deixa eu ver. A Ângela perguntou. Os conflitos mundiais afetarão o Brasil? Poderá ter alguma consequência no Brasil? Alguma consequência maior, mais grave? Não. Pelo contrário. Eu vejo que o Brasil pode ter algum tipo de benefício. Ele pode até mesmo ter aqui a intenção de ajudar as pessoas, ou até mesmo abrir as portas para as pessoas virem para o Brasil. Certo? Entre aspas. Mas assim, não vai ser afetado, não. Vai ser afetado, não. Infelizmente, isso que acontece vai continuar. Isso, infelizmente, vai continuar por muito tempo. Mas chegar a afetar o Brasil é meio difícil. Armando, fala um pouquinho do governador de São Paulo, Tarcísio. O que você vê para ele? Tarcísio, aqui, traz muito caminhos ABS, fartura para ele. Positividade. Eu vejo aqui, sim, que ele tem um projeto maior futuramente para a questão de política. Pode até mesmo deixar o cargo político mais para frente. Certo? Traz aqui algo que ele quer ter mais benefício, ou quer ter uma candidatura maior, um cargo maior. Mas aqui, no momento, deu muito positivo para ele. E, Armando, é aquela história que muito se fala aí na internet, a gente vê, daqueles três dias de escuridão que a gente pode ter. Você vê que isso é possível, que pode acontecer? Que deu negativo, tá, André? Negativo. É algo que é meio difícil de acontecer. Difícil de acontecer. Tá bom, então. O Armando, fala um pouquinho sobre a Eliana, né, que vai para a Globo. Como que vai ser o futuro dela lá? Vai dar certo? Não vai? André, ela vai ter muito brilho aí na Globo, tá? Vai ter muito brilho, vai ter positividade, fartura. Ela ainda está aí num processo de organização, de ver como que vai ser essa volta dela para a TV aí, essa volta, esse reinício, né, esse recomeço aí na Globo. Mas eu acredito que vai dar muito certo, vai ter muito brilho aí para ela. Onde ela colocar a mão, onde ela colocar, assim, força de vontade dela, ela vai dar muito certo. E a questão da... Agora, acabou de ser uma notícia agora há pouco, com a Xuxa, assinou o contrato com a Globo de novo, vai ter um quadro no Fantástico, sobre a adoção de animais. Isso vai dar certo? É algo positivo? Olha, André, aparentemente vai dar muito certo. Aparentemente vai dar muito certo. Eu vejo aqui que ela vai fazer um bom quadro, vai ser um quadro aí bastante importante para ela na TV. pode, sim, ser um pontapé para ela voltar, para ela ter um projeto até maior na Globo, certo? Um projeto futuro. Tem que ver também se ela deseja isso. Mas aqui traz caminhos muito abertos. Eu acredito que ela vai fazer um bom desempenho aí nesse quadro e vai ter sucesso. André, corre riscos. Corre riscos. Aqui, a princípio, eu vejo muitas ameaças contra ele. Muitas ameaças. Mas, sim, corre algum tipo de risco. Que vai acontecer alguma coisa com ele? Não. Mas ele corre riscos. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Vidente Bruxo Armando. É isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos. A gente vai acompanhar essas previsões. Mas antes, quero pedir pra você que está assistindo aí pela primeira vez ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, perda de tempo, não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha. Aproveita, me conta. Conta aqui nos comentários. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, né? Qual é a sua cidade? Qual é o seu estado? De onde você está falando? Eu estou aqui em São Paulo, capital. Sou de São Paulo, é. E você é de onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do Bruxo Armando. Armando, fala um pouquinho aí do SBT, né? O que você vê no futuro da emissora que está passando por uma fase difícil? Em termos de audiência, questão financeira. Você vê que ele se reergue. Como que você vê aí sobre SBT? Por enquanto, André, o que que acontece? Por enquanto ainda está negativo, tá? Pra uma melhora referente ao SBT. Eu acredito que se mantém ainda esse ano a questão da audiência, vai se manter, certo? Um pouco negativo em alguns programas, pode-se ter alguns programas aí que fracassem, tá? Fracassem bastante. Mas aqui na questão financeira e profissional, apenas pro ano que vem. E ainda vai ter algumas mudanças, tá? Sobre a Jequiti, né? Que saíram notícias de que estão tentando vender, né? E aí fizeram a proposta de 400 mil milhões. E aí o SBT, né? As filhas querem 450 mil. Não chegaram num acordo por causa dessa diferença, né? 50 milhões são 50 milhões, né? Você vê que vai chegar num acordo, o Jequiti vai ser vendida mesmo. André, ainda mostra sim uma possibilidade dessa venda acontecer, certo? Ângela, eu falei inclusive das ameaças que ele tá sofrendo, tá? Mas ameaça é uma coisa e fazer a outra, certo? Você falou que realmente a ameaça existe, né? Corre perigo, mas... Mas eu não vejo acontecendo nada com ele. Certo? Mas ameaça ele tá sofrendo. E o que mais, Armando? Venda do SBT no futuro, você vê? André, futuramente sim. Tem uma positividade pra isso acontecer, tá? Inclusive, se o SBT aí for, de fato, colocado à venda, já tem até comprador. Tem gente interessada. Tem gente interessada. Entendi. Então pode acontecer mesmo a venda do SBT. E a Globo, Armando, você vê que... O que você vê no futuro da Globo? Tudo bem? Pode ter problemas financeiros? A Globo... Globo, tudo bem, tá, André? Tudo bem. Caminhos abertos pra eles. Aparentemente, continua. Certo? Continua. A questão de audiência pode ter uma queda, pode ter alguns programas ou algo que venha a fracassar, mas ele continua. Tá, ok. E o que mais aqui? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá perguntando. Muita coisa que eu vi que perguntaram aí de Alexandre de Moraes, ele falou no começo da live, tá? Depois vocês podem assistir o começo, tá? Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, escreve aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo aí, tá? E vou perguntando pro Armando, ele vai falando. Bastante previsão ele já fez na live de hoje, pra quem entrou depois. Vi que muita gente entrou depois, tá? Ô, Armando, pediram pra você falar um pouquinho sobre o estado aí de Santa Catarina, né? Às vezes tem chuvas, enchentes, às vezes até mortes por isso. Você vê algo nesse sentido? Assim, infelizmente a questão pode sim haver, tá? Pode sim haver algo relacionado a isso, certo? Não necessariamente que pode haver essa questão de tanta destruição, mas sim, a questão de mortes, desencarnes. É algo que pode vir a acontecer. A questão de saúde também afeta muito a saúde, principalmente desse lugar. E também pode ter algo negativo na questão financeira e profissional dessa região. Eliana, que eu vi o pessoal perguntando, ele falou agora pouco sobre Lula, falou também, gente. Depois vocês assistem a live no começo, tá? O que mais, Armando? Pediram pra você falar também sobre o estado do Rio de Janeiro, algum problema grave, alguma coisa que pode acontecer. Rio de Janeiro, aparentemente não, tá? Aparentemente continua bem aqui. A única coisa que me preocupa um pouco, André, é a questão de conflitos, tá? Conflitos, que já é algo, assim, praticamente comum, né? no Rio de Janeiro, é algo que pode ter um aumento. Pode ter um aumento. Certo? E o Donato, Donato Vani, colocou pra você falar sobre a Record, né? O que você vê o futuro da Record? Crescimento de audiência ou não? Record, eu vejo muito investimento, traz sim positividade pra ter uma melhora na audiência, certo? Questão financeira e profissional continua muito bem. Vai ter alguns cortes, tá? Vai ter alguns cortes. Tem algumas demissões aí. Tem algumas demissões aí. Do Lula, ele falou tudo, tá, gente? No começo da live. O Armando, sobre a Ivete Sangalo, né? Que saíram notícias aí, que ela teria recebido proposta do SBT pra ser apresentadora. Você vê que isso pode acontecer? Embora ela saiu da Globo, eu acho que ela não quer ser apresentadora mais, né? Não. Ela não vai seguir mais por esse caminho, não. E a parte profissional dela aí, recentemente, ela teve vários shows cancelados, né? Dizem que foi por falta de público. Você vê aí tudo bem com a parte profissional dela? Não, ela volta. Ela volta muito bem aí, viu, André? Ela pode estar com algum tipo de projeto. Pelo menos eu vejo aqui uma volta pra ela, um retorno pra ela. E pode ser aí nos próximos meses, tá? Tá, ok. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá perguntando. Imaculada Maria pediu pra você falar sobre o Tony Ramos, né? Aparentemente, ele tá se recuperando aí das cirurgias que ele fez. O que você vê aí, Armando, sobre o Tony Ramos? Aparentemente, está bem, tá? Traz caminhos abertos, traz fartura pra ele. De fato, ele ainda tá em algo de tratamento, mas eu vejo, sim, recuperação pra ele, tá? Tem a possibilidade aí dele voltar pras novelas, fazer alguma coisa, ou você vê que vai acontecer a aposentadoria dele? André, tem sim possibilidade de ele participar de mais algum projeto da Globo, certo? Mas, por enquanto, ainda não foi feito nenhum convite. Por enquanto, ainda não tem nada em vista. Mas, sim, se ele for procurado, tiver um papel pra ele, algo, assim, pode ser bastante favorável aí pra um último trabalho, ou até mesmo algum tipo de questão aí de ele se despedir das telinhas, tá? Mas eu vejo, sim, que futuramente ele quer se aposentar. Tá, bom, deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Donato perguntou sobre a Ana Hickman, né? O que você vê no futuro? Ela continua na Record, lá no Hoje em Dia? Pode ganhar um outro programa? A Hickman continua no Hoje em Dia, continua no seu atual programa. Pode, sim, ter outras propostas pra ela. Mas, aparentemente, ainda não é nada batido o martelo, certo? Mas, aparentemente, eu vejo que ela continua. E continua muito bem, tá? Sucesso financeiro e profissional. E a vida amorosa dela, né, com o Edu Guedes, você vê aí que continua firme esse relacionamento? Firme e forte, André, continua bastante positivo pra ela. Traz fartura, certo? Também traz aqui até mesmo a intenção de aumentar a família. É uma possibilidade de gravidez? Talvez. Mas, um segundo, uma segunda, assim, proposta, uma segunda intenção poderia ser também a adoção. Poderia ser bastante positivo pra eles. Pra questão de uma gravidez, eu não sei quantos anos ela está, mas é um pouco mais complicado. Se houver uma gravidez, pode ser uma gravidez um pouco mais arriscada. E a questão do marido, ex-marido, na verdade, né, que é pré-candidato, é vereador por São Paulo, está até fazendo campanha na internet. Você vê possibilidade dele conseguir se dirigir? Não. Não vai dar certo pra ele. André pode, inclusive, fracassar aí nesse novo empreendimento dele. Tá bom. O que mais aqui que o pessoal perguntou? O Donato perguntou sobre a Cris Flores, Armando, que está fora da TV aí desde o começo do ano, né, começo do ano. Possibilidade dela voltar pra TV, alguma emissora? Por enquanto, eu não vejo nada relacionado a isso, tá? Ela até vai ter uma proposta pra voltar pra TV, mas no momento eu vejo negativo. Tá bom, então, o que mais que perguntaram aqui? Sobre Arthur Aguiar, Armando, o que você vê pra ele? Arthur Aguiar, eu vejo ele um pouco apagado, um pouco negativo aqui. A questão financeira e profissional também está um pouco negativa. Pode surgir algumas propostas pra ele. A questão da saúde, se cuidar um pouco melhor da saúde. Espiritualidade também está um pouco baixa, mas continua bem, continua bem. Só que está um pouco negativa a questão financeira. A questão dele voltar aí, né, faz tempo que ele não faz nada em TV, novela, ou ele é cantor também, aparecer como cantor, você vê que vai ganhar algum destaque nesse sentido, não? Não, 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 não. Felizmente não. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece ainda, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. E mais um vídeo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando, é isso mesmo. Ele falou sobre vários assuntos, a gente vai acompanhar essas previsões. Mas antes, ó, quero pedir pra você que está assistindo aí pela primeira vez, ou você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias e não é inscrito ainda, ó, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu joinha, aproveita e me conta, conta aqui nos comentários. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, né, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, de onde você está falando. Eu estou aqui em São Paulo, capital, sou de São Paulo, e você é de onde? Escreve aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Então vamos acompanhar as previsões aí do bruxo Armando. Não, não. Felizmente não. O Armando, pediram pra você falar um pouquinho também sobre o estado do Espírito Santo, o que você vê aí? Aparentemente traz positividade, traz fartura aí, certo? Traz caminhos abertos, algo de muito bom. Também traz aqui uma melhora financeira e profissional, tá? Nada muito negativo não. E a Maísa, que também perguntaram aqui, o futuro dela na Globo, né, foi recém-contratada pra fazer a novela da Seis, tem futuro aí nessa novela, vai dar certo? Olha, ela vai ter aqui uma boa fase agora na Globo, tá? Talvez aí o personagem dela seja de um destaque maior, mas a novela não vai dar tão certo, não. A novela não vai ser tão bem recebida. E depois da novela, ela continua na Globo, fazendo outras novelas? Ela é apresentadora também? Pode seguir lá na Globo, começar nessa área? Como apresentadora não. Como apresentadora não, mas sim, pode ter um futuro aí como atriz na Globo, tá? Vejo, sim, eles apoiando, apostando nela nessa área como atriz. E ela também pode ter outros projetos paralelos, tá? Globo Play, séries, algo nesse sentido. O Donato perguntou também, Mania de Você, né, que vai ser a próxima novela das nove, a gente começa só em setembro, essa novela vai ser um sucesso, um fracasso, mais ou menos, nem lá nem cá, o que você vê aí? André, negativo. Pode ser que seja uma novela aí que não tenha tanto brilho e que pode passar pelos mesmos problemas, né, que as últimas novelas vêm passando, que é a questão de precisar reescrever a história. Quem será que é essa próxima novela? É do João Emanuel Carneiro, que escreveu A Favorita, Todas as Flores, Avenida de Brasil. Geralmente as novelas dele são boas, né? Só que às vezes uma ou outra, assim, dá um erro, né? Essa próxima pode ser que não dê tanto certo. Pena, geralmente a novela dele é Prende a Gente, né, aquela novela que prende. Tá bom, então, o que mais aqui que estão perguntando? Gente, pera aí, deixa eu ver aqui os comentários. A Sandra colocou, gostaria de saber se Bolsonaro vai ser preso. Não, não. Não tô respondido. Elenice pediu pra você falar da Larissa Manoela, Armando, o que você vê sobre ela? Larissa Manoela traz caminhos ABS, traz fartura, certo? Tá numa fase muito boa, um pouco negativa na questão da saúde, se cuidar um pouco melhor. Tá numa fase muito favorável, André, na questão familiar. A parte de gravidez, filhos, é algo que pode acontecer até o início do ano que vem, questão de uma gravidez, e tem possibilidade de gêmeos. Lembro, né, que você tá falando disso, acho que desde o ano passado, que você via gravidez pra ela, então. Sim. Pode ser até gêmeos, tá bom. O que mais que perguntaram? O Donato é Patrícia Poeta, o que você vê pra ela? Patrícia Poeta continua muito bem aqui na Globo, continua aí. Traz bastante fartura, positividade pra ela, caminhos financeiros muito abertos, tá? Traz positividade, traz caminhos ABS, traz fartura. Um pouco, cuidar um pouquinho melhor da questão da saúde dela, principalmente dores de cabeça, mas aparentemente ela continua muito bem aí, seu programa. A Cândida pediu pra você falar sobre Sergipe, algo bom aí pra Sergipe? Traz fartura, caminhos ABS, tá? Traz aqui também algum tipo de mudança que vai haver, uma mudança que pode ser muito positiva pra Sergipe, tá? Aparentemente eu vejo também uma melhora, até mesmo na questão, assim, haver uma melhora na segurança do Sergipe, tá? Vejo mais investimento também, principalmente algo relacionado à saúde, caminhos ABS, tá bom? Um pouquinho negativo referente à questão de chuvas, mas bastante favorável aí pra Sergipe. Tá bom. Quem mais que perguntaram aqui? Donato perguntou sobre o Domingo Espetacular, né, da Record, nos últimos domingos ele tá tendo menos audiência aí que a Patrícia Bravanel, né? Patrícia Bravanel tá levando a melhor. O que você vê aí sobre o futuro do Domingo Espetacular da Record? André, aparentemente aqui mostra algumas mudanças que podem acontecer até o ano que vem. Eu vejo também que um dos apresentadores pode sim sair, certo? Um dos apresentadores, das pessoas que fazem parte desse programa pode sair e pode ter uma substituição, tá? Mas aparentemente melhora a questão da audiência mais pro ano que vem. Por enquanto se mantém. E o que mais aqui, ó? Tá bom. A Aninha Barreto colocou, ó, sobre o ex-vereador, né, o Jairo e a mãe do Henry, né, aquele menino lá que eles são acusados de assassinar, né, aquele menininho, né? Eles vão continuar presos, pelo menos 50 anos, vão continuar presos por muito tempo? Olha, eu não sei se é muito tempo. Máximo, chutar um tempo máximo, que claro que pode ser antes, 10 anos. 10 anos. Mas, claro que a gente sabe que isso pode modificar, pode ser que ele tenha algum tipo de benefício e que saia antes. Mas, aqui, um prazo de maior tempo, 10 anos. Aproximadamente uns 10 anos, tá bom, né? O que mais? Donato também pediu pra você falar um pouquinho do Fantástico, Armando. Nas últimas semanas aí, a audiência do Fantástico não tá aquelas coisas, né? Tá em primeiro lugar ainda, Globo, mas não tá aquelas coisas. O que você vê aí sobre o Fantástico? Fantástico também pode sofrer algum tipo de mudança, certo? Novos quadros, novos investimentos. Mas, sim, traz uma recuperação na audiência, vai ter uma melhora. Tá bom, então. O Armando, vamos encerrar, né? Lembrando que a gente faz lives também, gente. Todos os dias, no outro canal do YouTube que eu tenho, às 14 horas, ó. Sou André, esse nome aí do canal, tá? Que eu coloquei aí, tá? Também faz previsões lá nesse outro canal. Então, entre lá, todos os dias, às 14 horas. Eu vi que muita gente perguntou algumas coisas que ele já falou no começo da live, tá? Depois vocês assistem aí quem entrou depois, tá? Lula, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, o pessoal sempre pergunta e ele falou no começo da live, tá bom? Então, é isso, Armando. Vamos encerrar. Fala teu Instagram de novo, o pessoal quiser fazer consulta com você. Quem quiser me seguir, pessoal, arroba bruxo armando, tá? O especial lá no Instagram. Segue lá, lá tem as previsões. Tem promoção de consulta pra todo mundo que quiser fazer uma consulta comigo, certo? E tem meu WhatsApp também, que é o 119-4027-4388. Tá bom, então. Eu deixei aí os contatos do Armando, gente, nos comentários. Vai estar aqui embaixo do vídeo também. Agradeço você e todo mundo que assistiu. Obrigado, André. Até a próxima, então. Até. Então, se inscrevam aí, deixem os comentários de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.